A CIDADE NO BRASIL 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 Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcatosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcatosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcatosul. Doamne Isusei Christos, Filho do meu Deus, milueste-me pe mine, Pocatoso. Dona eu, Jesus Christus, Filho Tom ... milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu. Milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Domne Iisusei Christos, Filho de Dumnezeu, milueste-me pe mine pacatosso, Amin.